Se alguém quiser o seu sorriso e pagar um milhão, vende não Se alguém quiser fazer negócio com uma estrela, droga não Seu sorriso deixaria até o sol enciumado E também iluminaria o estádio, tem um tesouro aí, vem aí Entre seu queixo e seu nariz, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão Sorriso pra tanta perfeição Seu sorriso deixaria até o sol enciumado E também iluminaria o estádio, tem um tesouro aí, vem aí Entre seu queixo e seu nariz, quem fez o seu sorriso acertou a mão Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão Só Deus pra tanta perfeição Só Deus pra tanta perfeição Oi, oi gente, estou aqui de volta e gravei mais um vídeo pra vocês E a música escolhida de hoje foi Acertou a Mão, essa música nova do cantor Gonçantana Já tá estourada aí, então eu sei que vocês estão curtindo bastante E se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta, compartilhe com os amigos Se inscreva no canal, ative as notificações pra vocês estarem acompanhando os próximos vídeos E é isso aí, muito obrigada pelo carinho de sempre Um beijo e até o próximo vídeo Tem um tesouro aí, vem aí Entre seu queixo e seu nariz